Sabe por quê? Olha só, eu já tô com essa notícia pra falar já tem um tempo já. Eu fiquei sabendo que aconteceu isso daqui. Eu vou ler a notícia, tá, pessoal? A Fernanda Lima... Vocês sabem quem é? A Fernanda Lima reclama de falta de sexo... Caralho, é isso que eu quero falar, entendeu? É sobre isso que eu quero falar. É muito bom pra gente isso aqui. Vocês não têm noção do serviço de utilidade pública que eu vou fazer agora pros caras. John, grava isso, vai ser bom pra você. Cara, é isso. Eu não precisei nem ler o resto da notícia dos caras. Opa! Os caras estavam dormindo na cola. O que foi? Fernanda Lima... Caluna o quê? Você transa com ele, por acaso? Fica na sua aí, ninguém te chamou pra conversa. Olha lá, as mulheres ficam putas, não é possível. É essa polêmica que eu quero causar. Ai, política. O caralho, é isso aqui que move o país. É, rola e... Isso que deixa o povo eufórico e interessado. Se tivesse um debate aqui de rola, tava todo mundo. Pera aí, deixa eu... Quero pedir a palavra aqui agora pra falar que eu ando metendo pra caralho. Isso é uma mentira. O senhor é uma calúnia. O senhor andou roubando o cu por aí. Esse é o seu debate aqui que ia mudar o país. Mas... Fernanda Lima reclama de falta de sexo e coloca Rodrigo Hilbert em saia justa. Mano, essa mulher... Essa mulher eu já tô puto com ela já tem um tempo já. Não, vou... Calma que eu vou ler o restante e já já vou dar meu parecer sobre a notícia. Fernanda Lima deixou Rodrigo Hilbert em uma saia justa. Ao realizar uma confissão sobre a vida sexual do casal. A apresentadora revelou que falta tempo na rotina diária para o momento íntimo, o que provocou uma crise de riso no companheiro. Crise de riso, todo mundo sabe. Aquele risinho de gol contra, né? Pô, você tá com sua mulher numa entrevista, num programa, tá tudo legal. Aí sua mulher... É, ele não mete mais. Essa mulher é uma brincalhona. Ai, meu Deus do céu. O coração... Durante... Olha o nome do programa. Durante o Bem Juntinhos... Não tão, Bem Juntinhos. Os famosos debateram sobre a escassez de tempo ocasionado pelo atual estilo de vida das sociedades. No bate-papo... Eu gosto dessas matérias. No bate-papo, Hilbert indagou, indagou, a gente não sabe o que significa. Os convidados da atração. Mas será que a gente está sem tempo até para o sexo? Perguntou-o. Aí ela... Nós, sem dúvida, respondeu prontamente a loira. Eles ficam mudando, né? Os adjetivos. A Fernanda, a loira, a mulher. E começou a rir. É uma risadinha. Agora jogaram nela. Entre gargalhadas, o cozinheiro... O cara chama de cozinheiro. Não que seja ruim, mas o Rodrigo Wilming é mais que isso. A gente sabe disso. Não pergunte... Olha a treta que deu. Ele olhou pra mina dele e falou Eu não perguntei pra você. Perguntei para o Henrique. Não faço ideia de quem seja. Amor. Porque ele mandou amor pra dar uma amenizada no final. A gente acaba debatendo um pouco a nossa vida sexual. Explicou a ex-modelo. A loira ex-modelo. Sem graça, o titular do tempero de família. É muito bom. Eu estou trocando. Titular. Tem alguém ali. Pera. Se ele vacilar... Vou entrar aqui pra cozinhar umas paradas top aqui, ó. Eu e esses caras me chamam de titular. Eu falo, teu rabo, mano. Ele sempre me... Ela sempre me solta uma décima no último bloco. O que dá pra ver a carinha dele. Falando, não, ela sempre dá uma décima. Ei, Fernanda. A Fernanda não é fácil. E aí... Aí, olha só. Abre aspas. Eu sinto que às vezes falta tempo. É um dia tão sobrecarregado. São tantas demandas. Ainda tenho filhos. Coisas que às vezes... Coisas às vezes muito desagradáveis para tocar durante o dia. Eu não sei o que é isso aqui. O que vocês andam tocando que é desagradável durante o dia? Eu não estou tocando nada, pelo amor de Deus. As únicas coisas que eu toco é agradável pra caralho. Quando chega a noite, eu me sinto cansada. Aí ele... É claro que falta tempo. Reforçou o galã. Outro de adjetivo. Aqui que ele pegou legal. Ele falou, às vezes realmente eu não quero. Eu achei que ele fez certo. Ela levantou esse tema aí no mesmo. Eu falei, às vezes eu não quero comer essa mina mesmo, não. Tá reclamando pra caralho. Eu ia tomar no rabo dela. Se eu fosse ele, eu ainda falava assim. Falava porra nenhuma. Minha mulher ia me matar. Complementou o Fernanda. Agora chamou ela pelo nome. Na última. Mano, aí o que acontece que eu fico pensando? A mulher foi lá que essa mulher já tá reclamando dele já faz tempo. Esse maluco... Eu já falei desse cara aí em 2015. Eu falei dele em 2015. O Rodrigo já era pico em 2015. O cara vai lá no programa dele. Já falei tudo isso. Ele primeiro... Aí ela reclamou que tem filho. Óbvio. O maluco, ele dá-lhe uma lapada. Nasceu dois gêmeos. Dois. É uma porrada só. Nascem dois moleques top. Lindo. Olha azul. A cara dele. Os moleques modelos já. Maravilhoso. Entendeu? Aí essa mulher... Olha a vida dele. A mulher tem um programa chamado... Ela tinha um programa chamado Amor e Sexo. Lembra disso? Ela sabe tudo sobre o assunto. Tudo. A mulher do cara sabe tudo. E ele cozinhando. Fazendo frango. Matando boi, porco. Fazendo churrasqueira. É isso. Óbvio. O maluco, ele quis ser pica e tomou a invertida da sociedade. É isso que ele merece. Entendeu? Porque ele vai lá fazer um churrasco. Já falamos sobre isso também. Rodrigo Hilti, vou fazer um churrasco. Quando eu vou fazer um churrasco lá em casa, se eu puder até contratar alguém, eu contrato. Mas aí, eu quero menos esforço. Tem uma churrasqueira lá em casa. Porque vende. Não sei se vocês sabem. Você pode comprar por aí. Lajota dá pra fazer. Entendeu? Ele não. Ele fala, vamos fazer um churrasco, pessoal? Vamos. Aqui tem um boi. O boi... É assim o programa dele. E ali tem um carro. Nós vamos arrancar a roda pra fazer uma churrasqueira. E esse boi, já, já, vocês vão ver o que vai acontecer. Ele mata o boi no karate. Na porrada. Ele cosme as porras do solda. É no cuspe. Solda. A porra da churrasqueira. Acende a churrasqueira. Faz o boi. É o dia inteiro pra fazer uma porra de uma picanha. Como é que vai comer alguém depois? Ele tá cansadíssimo. Entendeu? Se eu faço um churrasquinho lá em casa, meu amigo... Não. Quando tá botando ali o abacaxi, eu já tô de pau duro. Porque eu tô cheio de energia. É isso. É ficar querendo mostrar demais. Vocês ficam querendo mostrar demais. Ele foi comemorar. Não sei quantos anos de casado com ela. Acho que era 20. Quanto tempo que ele tá com ela? Não sei. Não sou casado com eles. Mas é mais de 10, eu acho. Ele foi comemorar. Comemorar. Aí vamos comemorar nossos 20 anos de casado? Acho que era 20. Vamos. Porra. Faz um bolo. Encomendo bolo. Aqueles bolos lá. Agora tem uma mulher também que... Vocês já viram essa mulher no TikTok? Que ela... Tudo é bolo. Ela mostra a almofada, corta a almofada. Vocês já viram? Mostra uma criança, corta a criança. Você fala, calma. É de bolo. A criança é de bolo. Essa mulher não tem problema. Ela é psicopata, essa mulher. Ela não é normal. Que ela vai fazer tudo de bolo. Aí teve um dia... Olha o que ela fez. Ela pegou, cortou a almofada. Aí depois pegou, cortou a faca. Era de bolo a faca. E depois cortou o braço dela. Que era de bolo o braço dela. Falei, essa mulher não tem problema. Ela não é normal não. Essa mulher é aí. Entendeu? Manda essa mulher fazer um bolão top. De uma churrasqueira. De bolo. O boi, entendeu? Aí ia ser uma pica. Não. Ele quer fazer o quê? A porra da capela. Ele foi construir a capela. Pra poder comemorar. Eu acho que é pra não ter encheção de saco. Entendeu? A mulher. Ai, Rodrigo. Você poderia ter feito melhor. E fala. Amor, eu fiz a capela. O que mais você pode esperar de mim? Pelo amor de Deus. Entendeu? O cara fica arrumando coisa pra fazer. E é à toa? Aí fica chamado de cozinheiro agora. Cozinheiro? Cozinheiro? O cara foi fazer os filhos dele. Estava entediado. Como é que também? Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Aí, estou entediado, papai. O cara mora na fazenda. Ele tem um trator na casa dele. Pede tudo lá. Pede manga. De limão. De uva. Ele vai fazer torta de limão. Ele tem um limoeiro. Ele corta o limão. Arranca o limão. Pega o limão com o trator. Ele pega o trator. Fazendeiro pira. Porque ele fala. Esse trator tinha muito mais utilidade. Esse arrombado pegando limão. Vai fazer uma torta. O caralho. Olha o trampo que ele tem. Ele vai cozinhar um peixe. No dia que ele descobrir que existe um negócio chamado peixaria, ele pira. No outro dia, ele joga uma porra de uma rede. Pega três peixes certinho o tanto que ele ia precisar. Faz um buraco no chão. Cozinha uma moqueca. O cara chega em casa exausto. A rola dele não entra, não. Outro dia, a Fernanda Lima estava reclamando. O pessoal foi falar isso. Porque ele apareceu. A Fernanda Lima era a pica. Agora, ela virou a mulher do Rodrigo Hilbert. Se você mexer com o ego de mulher, você não pode mexer com o ego. Ela, não. Não sou mulher de ninguém. Sou Fernanda Lima. Tá certo. Ela é a Fernanda Lima. Ela é pica. Ela é braba. Aí, outro dia, falaram. E aí, Fernanda? Ela sempre dá uma desce. Por isso que ele reclamou. Eu conheço a vida deles. Porque tudo que acontece na vida deles... Presta atenção. Eu não gosto de fofoca. Vão se fuder. É que um dia eu fiz um texto dele. Agora, tudo que acontece na vida deles se arrombar, eles mandam pra mim. Fala aí, aí, aí. Foda-se. Eu não tô... Aí, eu tenho que comentar. Aí, eles ficam meio... Lembra que na pandemia... O que vocês fizeram na pandemia? Em casa, né? Vendo live e ficando bêbado. Eu fiz isso. O Rodrigo Víti fez um curso de origami. Aí, eu falei... Ah, aí até eu, né? Aí, eu fui até na internet e eu postei. Eu fiz um barco, né? E... É foda, meu barco, fica foda. Aqueles que você faz assim, quando você abre... Primeiro, antes é um chapéu de bombeiro. Que não é um chapéu. Eu nunca vi um bombeiro com o chapéu daquele. Os caras falaram... A gente chama de chapéu de bombeiro. Aí, quando você abre o chapéu de bombeiro, vira um barco. Falei... Pau, não colhe aí, o Rodrigo. Aí, se fudendo. Aí, eu falei... Agora, eu vou ver o origami dele. Ele fez um dragão. Nem existe dragão. O dragão cospe fogo. O papel cospe fogo. Não dá. Tenta botar fogo no papel, vai queimar na hora. Pô, o dragão. O maluco é a frente, entendeu? Mas não mete. Ele fica arrumando a fazer pra não meter. Olha que filha da puta. Pá, moço, tô cansado. Aí, os filhos dele estavam entediados. Ele fez uma montanha russa na casa dele. Eu não tenho coragem de ir em montanha russa. Quanto mais fazer dentro da minha casa. Caramba, pica. Aí, beleza. Aí, ele faz isso tudo. A mídia dele fica foda. Aí, ele foi fazer. Fez a capela pra poder casar com a mulher dele de novo. Já é um erro. O erro inicial, casou. 20 anos depois, o que eu posso fazer? Vou errar. Casou outra vez. Uma capela que ele mesmo construiu só para o casamento. Aí, beleza. Aí, a mulher dele vai lá no programa e fala, Rodrigo, é até legal ser casada com o Rodrigo. Mas o problema, sabe o que é o problema? Não, eu tava em casa, sério. Nesse dia, eu tava em casa de boa. Eu tava vendo televisão, fui passando o canal, parou ele. Eu falei, vou ver o que esse cara anda fazendo. Porque pra gente, que é pessoa comum, a gente tem que avaliar. Porque o cara fica fazendo essas porras aí, a pessoa que tá com a gente, olha pra gente. O cara é foda, maravilhoso. Ele tem episódio que ele faz sem camisa. Não tem necessidade. Eu nunca vi o Jacquin fazer sem camisa. Vocês já viram. Prova que não há a menor necessidade. Então, fica aquele negócio chato, entendeu? Ele retentando de fazer coisas, a mulher olhando pra vocês e fala, amor, pega um copo de água e fala, ah, tomar no rabo, rapaz. E o Rodrigo, ele constrói água. Ele pega lá. A mulher dele pega uma água, ele pega o trator. Cava um poço. Um geyser. Aquele, nem sei se chama geyser. Geyser era o presidente. É, geyser. Essa parte eu não estudei. Pra ela tomar água. Caramba, pica. Aí ela falou, o Rodrigo tem um problema. A gente fala as coisas pro Rodrigo. E aí conta pros outros fofoqueiros. Aí eu em casa, eu fiz uma reflexão. Eu falei, eu também. E eu não faço um terço das coisas que o Rodrigo faz. Não dá pra agradar essa mulher com nada. Aí ela falou, o Rodrigo... O Rodrigo é fofoqueiro. Eu não gosto do Rodrigo, porque o Rodrigo é fofoqueiro. Aí ele fala as coisas da nossa vida pessoal pros outros. Aí ele fica uma vergonha danada. Vamos pro próximo programa. Ah, Fernanda. Pessoal. Eu tenho um negócio pra falar aqui, ó. E o Rodrigo que não mete? Borra! Quem é fofoqueiro nessa porra é ela, caralho. Ou seja, tamo no jogo, pessoal. Podem ficar animado que tamo no jogo. Qualquer coisa se a mulher reclamar. Ai, olha aí o Rodrigo Iberti. Olha, você não faz nada, não cozinha nada nessa casa. Eu falo, mas pelo menos eu meto. Se você mete. Mas se você não mete, se ela reclamar, você fala, meu amor, você não sempre quis que eu fosse igual ao Rodrigo Iberti? Tá aí. É isso. Obrigada.